Sérgio, será que o ataque acústico não seria uma iniciativa para que a Rússia calhe o conflito? Sérgio, um grande abraço para você e para todo o povo de Moçambique. Moçambique e Angola é campeão, essa turma vem aqui, é uma maravilha, cara. Eu, se um dia, olha rapaz, eu vou dizer, se eu tiver a oportunidade de conhecer Moçambique e Angola, eu vou ficar muito feliz. Mas deixa eu explicar para você, eu acho que esse ataque tem cara de britânico. Esse ataque, para mim, não tem cara de americano, tem cara de britânico. Eu acho isso. Posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que esse ataque tem cara de britânico. Via Reagan, pois é. É, mas ele demora ainda, os Estados Unidos não vai cair da noite para o dia, não. Demora ainda. Não, não tem só mercenário ali, gente. Não, não tem só mercenário ali, gente. Não, não tem só mercenário ali, gente.